Voluntários realizaram o dia D da campanha do agasalho neste final de semana em Coronel Vivida. Através do Comitê Mulher do Cicrede, como diz o prefeito, sempre a gente está ouvindo a população e eles nos chamaram com a ideia. Então, no exato momento o prefeito aceitou a ideia, a Secretaria da Assistência Social é parceira e hoje, então, a gente está aqui para receber oficialmente esse container e também é o dia D da nossa campanha do agasalho. Este é o segundo container instalado no estado do Paraná. O primeiro foi lá em Paranavaí e agora nós temos o segundo também aqui em Coronel Vivida, que agora já vai poder ser utilizado pela comunidade para disseminar a solidariedade aqui no município. A ideia trazida do Japão pelo empresário Maurício Gellin, pai do médico Pedro Gellin, poderá ser implantada em todos os municípios que desejarem. Ele viu numa das viagens e percebeu que seria uma estrutura muito simples de ser trazida para o nosso país, onde uma grande parte da população necessita dessa ajuda. Então, é uma construção simples, feita com material de baixo custo, de uma praticidade muito grande e que pode ajudar uma série de pessoas. Então, nele a gente deposita brinquedos, roupas, endredons e pode ajudar uma centena de pessoas aí. O container foi viabilizado pelo projeto Sicrede Mulher através do apoio financeiro. O Sicrede, na verdade, ele incentiva sempre que a comunidade procure as melhorias necessárias para o seu município e o Sicrede viabilize ou, de certa forma, consiga apoiar isso na comunidade. Então, veja, esse é um exemplo de iniciativa da comunidade. Através do Comitê Mulher, que são pessoas da comunidade Coronel Vivida, viram essa necessidade, se organizaram, conseguiram a doação do container e estão disponibilizando isso para a comunidade. Então, nós ficamos felizes porque é o nosso trabalho, é a nossa missão, é mobilizar a comunidade para que ela seja cada vez mais próspera. Isso está no nosso propósito, está na nossa missão. As doações da comunidade serão distribuídas às famílias cadastradas do município. O mais importante é a solidariedade de todos, destacou o prefeito Anderson Barreto. Este container ficará instalado aqui em Praça Pública e as pessoas poderão fazer as suas contribuições voluntariamente ao longo do ano. A gente sabe que neste período do ano, nessa estação do ano que vai se iniciar na próxima semana, que é o inverno, é uma estação que as pessoas, muitas vezes, as mais vulneráveis, precisam de roupas, de vestuário. E nada melhor do que você contar com uma modalidade dessa em Praça Pública para ir recebendo todas essas arrecadações e destinar, de fato, a quem mais precisa.